Ai, Sophie, você tá careca O quê? Sophie, cadê meu lindo cabelo azul? Você tá super careca aí em cima Olha só Tem só esse cabelinho aqui atrás O que aconteceu? Por acaso você tava dormindo e alguém raspou seu cabelo? Ah, mas olha pra você, você também tá careca É, é, não sei se você sabe, Sophie Mas na verdade eu já sou careca O meu chapéu que esconde falando nisso Cadê meu chapéu? Cadê meu chapéu? Eu quero meu cabelo azul de volta Pelo menos agora do seu lado Eu me sinto menos feio Mas ué, Sophie, parece que seu cabelo tá crescendo É isso mesmo, Sophie Porque aqui nosso cabelo cresce a cada segundo Finalmente eu vou ter um cabelo lindo E finalmente eu vou poder recuperar meu cabelo É o seu eu não sei não, Sophie Talvez ele cresça um pouquinho diferente Mas olha só, você pode mudar a cor do seu cabelo Pelo menos voltar o azul diante Ai, mas pelo jeito aqui a gente precisa de cinco vitórias Então quer dizer que a gente vai ter que fazer esses hobbies Pra ganhar a vitória E mudar a cor do nosso cabelo Mas o lado positivo é que enquanto a gente faz os hobbies Nossa, o cabelo vai crescendo E olha só, meu cabelo já tá grande Ai meu Deus, que coisa mais feia Parece que você tá usando um capacete É, tá horrível mesmo, Davi Mas é o que a gente tem pra hoje Então rápido, vamos dar uma olhadinha nesses hobbies aqui Pra pegar logo essas vitórias Mudar a cor do nosso cabelo Eu queria muito um cabelo de arco-íris Acho que de arco-íris vai ser difícil Esse lugar é gigantesco Tem mais de 10 hobbies pra gente concluir Então vai ter muita coisa pra gente fazer E ainda tem essas super paredes Eu acho que nelas a gente vai ter que usar o nosso snap jump É, é... Só que ele só é eficaz quando tem cabelo Snap jump? O que que é isso? É um super pulo de cabelo, Sophie A gente vai jogar o nosso cabelo pro alto Igual eu joguei agora Então pula Ah, acho que isso vai ser divertido Vai ser divertido mesmo Quando a gente tiver com um cabelo gigante Tocando lá no céu Mas agora vamos pegar essa vitória Chegou a hora de mudar a cor do nosso cabelo Uh, a gente ganhou 6 vitórias Ai, por favor, que veio um cabelo muito maneiro Pra eu impressionar, Sophie Finalmente eu tenho um cabelo nessa ca... Ah, ah, beça Veio um cabelo verde Ai, essa cor ficou legal, Davi É, na verdade eu tô parecendo uma árvore, Sophie Olha só pra isso, tá igualzinho Ai, tá mesmo Veram que o meu não fique dessa cor Ai, por favor, vem o azul, vem o azul Parece que eu tô loira Tá um pouquinho menos pior Mas eu confesso que o azul fica mais bonito Quem sabe da próxima, Davi? Mas olha só Parece que aqui tem ovos Que vão dar pet pra gente Será que esse pet, por acaso, é um shampoo? Ou uma tesoura? Ou será que é uma peruca? É uma peruca, seria uma boa, Sophie Bem que eu tô curtindo esse novo visual de abacaxi aqui Mas eu dei uma olhadinha Clicando em haircut Corte de cabelo A gente pode meio que renascer Cortando o nosso cabelo Ai, essa... Não, eu tô careca de novo Eu não sei o que é pior Ficar careca ou ficar com aquele cabelo horrível Fica tranquila, Sophie Que agora o nosso cabelo cresce mais rápido Antes crescia 1 E agora a gente ganha 2 E além disso Daqui a pouco a gente pode mudar O nosso corte de cabelo Também vai fazer o nosso cabelo crescer mais rápido Eu posso trocar pra esse daqui Ai, meu Deus Eu tô bonitão Esse cabelo tá maneiro Rápido, troca seu corte também Vamos ver como que ele vai ficar agora Olha só, agora eu tô com um rabo de cavalo É, é, é Um rabo de cavalo Ou uma tromba de elefante Que troca mais feio Tá ridículo mesmo Vamos fazer outro hobby, Sophie Eu quero pegar esses pets Meu objetivo vai ser ter o maior cabelo do Roblox Com certeza o meu cabelo vai ser maior que o seu Isso é o que a gente vai ver, Sophie Vamos ter 20 minutos Pra deixar o nosso cabelo crescer o mais longo possível Já vou dizendo, hein Eu vou gastar Roblox pra ter um cabelo bonito Não importa, Davi Mesmo se você gastar todo o Roblox do mundo O meu vai ser maior e mais bonito Então vamos ver se você é boa mesmo Aqui, a gente tem que escolher um lado Ai, ela acertou Eu não acredito Quer saber? Eu vou por aqui Acertei Agora o último Pelo jeito eu tô com sorte Mas agora eu vou te passar, Sophie Vai lá, vai lá E por esse lado Pra esse Pra esse Já tô chegando no final E olha só Ganha 10 vitórias desse Deve ser porque ele é mais difícil que o outro Tá escrito médio aqui O problema é que agora eu só tenho 11 vitórias E a gente precisa de 15 Quer saber? Eu vou apertar em loja Vou comprar o dobro de vitórias Toda vez que eu completar o hobby Eu vou ganhar mais e mais vitórias Depois vou comprar esse dobro de snap jump Vou pular mais alto também Olha só, tem mais um hobby lá Eu vou chegar primeiro É, não vai não Esse hobby é todo arco-íris Olha só essa grade, Sophie Eu vou acelerar Com certeza, vamos ver Ele vai ganhar 12 Isso daqui é coisa demais Como eu tenho o dobro de vitórias Vai dar 24 Esse cara tem o cabelo verde igual o meu Que copião Eu já tô chegando Eu devia ter usado o meu snap jump Preciso tomar o dobro de cuidado E a Sophie já tá lá na frente Se ela tiver o cabelo mais bonito que o meu Aí que eu não vou conseguir impressionar ela Mais 12 vitórias Parece que quanto mais cabelo cresce Mais pesada eu fico Vitória coletada Vamos pegar o pet Quer saber? Parece que eu já posso cortar meu cabelo de novo Agora eu vou ganhar 3 a cada segundo Passa a tesoura barbeira Agora o meu cabelo cresce muito mais rápido Acabei de cortar E ele já tá gigantesco Parece que com 5 cortes Eu consigo mudar meu visual Não gostou desse visual aí? Tá parecendo aqueles guardas da Inglaterra E usam super chapéu Ai, isso daqui tá muito feio Mas pera lá Parece que você já tem pet Já peguei dois pets Então eu vou pegar os meus Vai ficar muito melhor que você Vai, vai, vai Parece que veio uma vaca com piercing E ela é a mais comum Aí agora Ai meu Deus Outra vaca Só porque é o pior Mas eu não quero nem saber Eu vou equipar as duas aqui E agora eu ganho 5,5 por segundo Isso quer dizer que meu cabelo tá crescendo muito Depois que a gente chegar nos 5 renascimentos Olha que cabelo maneiro que eu vou ficar E depois tem esse daqui Mas é só com 15 cortes de cabelo Aqui parece que quanto mais você corta o cabelo Mais ele cresce Não faz muito sentido, Sof Mas aqui é verdade Agora Eu vou mudar mais uma vez a cor do meu cabelo Vai, vai Vem uma cor legal E... Ai, que sem graça Veio castanho Essa é a mais sem graça Então pelo visto Você também é sem graça, Sof Ninguém mandou falar do meu Agora você também tem o castanho Ai, eu queria tanto o azul Parece que você deu um cocô na cabeça Que nojo Estranho mesmo, Davi Agora que o nosso cabelo tá maior Talvez a gente consiga passar O Snap Jump da montanha Aqui diz que é difícil Mas pelo menos vamos ganhar 15 troféus Vamos lá, Snap Jump Snap Jump Snap Jump Ai, ai, ai Parece que tá ficando cada vez mais difícil Dá uma olhadinha lá pra cima Isso daqui é gigantesco Eu acho que sem chance da gente conseguir agora Essa não Vamos ter que procurar outro hobby pra fazer Talvez algum que não precise de um cabelão tão gigantesco Esse aqui vai dar 10 troféus E vai ajudar A gente pegar muito mais pé Ai, só dá uma dor de cabeça Ficar só correndo em circo Ai, eu tô ficando louco Eu não sei como meu cabelo não tá batendo ali em cima E com esse cabelão é difícil da gente ver o que tem na frente Quer saber? Chegou a hora de ir lá na loja Comprar o dobro de Snap Jump Agora Qualquer pulinho que eu der Vai ser dobrado Eu só tenho que pular Ai, ai, pera lá Parece que não mudou nada Mas eu sou burro mesmo Na verdade O dobro Snap Jump É que eu posso pular duas vezes Olha só Pulei uma E pulei outra Isso sim é dobrado Haha, que coisa mais doida Isso é engraçado demais Ai, ai, ai Eu não acredito Eu caí de novo Parece que tem um cabelão sofre Não ajuda muito na vida não Se esse cabelo comprido Fica difícil fazer as coisas Se eu apertar a letra Q Eu consigo regular o tamanho do meu cabelo Talvez Se eu deixar ele mais assim Que um pouquinho mais estiloso E agora Eu consigo passar nessas plataformas Eu vou aproveitar que eu posso cortar mais uma vez o meu cabelo Então vai faltar só mais dois cortes E trocar o visual Eu já tô vendo daqui de cima, sofre Tem um muro vermelho Com certeza aquele hobby deve ser muito difícil Quer saber? Eu já vou correndo pra lá Vixe, Davi, tá escrito difícil aqui Difícil mesmo, sofre Tenha 25 medalhas Ai, meu Deus Que cabelo é esse? Ah, o que achou do meu cabelo novo? Super cor de rosa Até que ficou legal, sofre Na verdade Vamos ver o que todo mundo acha Se você prefere a sofre de cabelo azul Comenta a palavra azul Se você gostou dela assim Tudo com o cabelo rosa Escreve a palavra rosa Vamos ver qual vai ganhar É, isso aí Mas eu ainda prefiro o azul É que esse formato de cabelo Não tá muito legal pra você, sofre Agora vem Porque aqui parece que a gente vai ter que dar Um snap de ano Pra pular dessa parede vermelha de caveira Então é só apertar aí pra aumentar o cabelo Vou tentar com o duplo pulo Vai, snap jump Parece que deu certo, sofre E você foi despedaçada É, eu morri Agora eu aumento meu cabelão E duplo snap jump Ai, não foi, não foi De novo, de novo, de novo Eu consegui um dos desafios mais difíceis Agora, sofre Vai faltar a super montanha pra gente Mas pra isso precisa de muito cabelo Vamos primeiro melhorar nossos pets Na hora de substituir essas vaquias que estão aqui comigo Por mais que elas sejam muito fofinhas O que eu vou querer é o ovo mais caro Então agora a gente pode abrir o ovo de 50 E o melhor de tudo Pode abrir várias vezes Eu ganhei um macaco Também ganhei um macaco Um morcego Mais um macaco Ai, eu ganhei um coelhinho fofinho E mais um macaco O que que tá acontecendo? Os macacos estão dominando esse mundo Mas tudo bem Porque olha só A vaca dá 1.1 Zero medalhas a mais Já o macaco e o morcego Dão 1.6 E três medalhas Eu vou desequipar essa vaca E colocar todos os morcegos Agora meu cabelo tá crescendo 65 por segundo Isso me lembrou que tá na hora de trocar a cor dele Não dá pra ficar com o cabelão com essa cor feia Isso, sofre A gente voltou pro cabelo verde De todas eu acho que o verde é o melhorzinho Melhorzinho Eu tô um galã de novela E olha só Parece que a gente já pode cortar o cabelo mais uma vez Pra depois desbloquear mais um penteado Mas antes disso Eu vou querer fazer essa montanha Talvez agora Com meu snap jump duplicado Eu consiga vencer ela Eu acho que eu cortei meu cabelo cedo demais Você cortou mesmo, sofre O que agora? Eu conquistei a montanha Mais 54 vitórias pra conta O problema é que aquela lá de cima É muito gigantesca Nosso cabelo vai ter que crescer muito Eu não consigo nem passar os primeiros Esse daqui eu passo E a partir daqui eu já não passo mais Aqui depois disso Tem muitas cores Dá uma olhadinha aqui desse lado Tem que passar todas essas camadas Essa daí tá mesmo muito difícil Mas agora vamos cortar de novo Aqui chegou a hora de melhorar o meu penteado Selecionar esse daqui Agora sim Ai meu Deus Que antes era a coroa do abacaxi Agora eu virei o abacaxi inteiro Ai tá igualzinho o abacaxi Eu acho que eu não tô ficando mais bonito aqui Mas agora, sofre Eu vou esperar um pouquinho Pra deixar meu cabelo ficar gigantesco Cuida a gente passar essa super montanha Aí se eu não passar primeiro que você Como que você vai passar, sofre? Você mudou seu penteado Agora você tá com um coquinho Tá parecendo o cabelo da minha avó Ai eu tô igual uma vovozinha mesmo Davi, isso daqui só piora Dois mil anos depois Eu acho que eu nunca fui tão cabeludo Em toda a minha vida Eu já joguei um monte E agora eu tô com os melhores Perem o pet dourado Bem, tem o pet fantasma Esse morceguinho branco aqui Ele é tão bom Ele é nível 3 Me dá 2.2 Oh, eles são muito poderosos E olha só Davi A gente tá com os melhores penteados Ai meu Deus, sofre Eu não vi que você pegou o último Eu ia falar que você tá mais bonita Mas eu não sei se melhorou muito não Ai, o seu também não Mas pera aí Porque eu ainda não troquei pro último Agora sim Foi chiloso demais Esse doi é chiloso mesmo Eu tenho moicano rosa, sofre E agora? Eu vou mostrar pra todo mundo O quanto que meu cabelo cresceu Cabelo pra cima, pra cima Snap, jump Ativa Eu passei de lavada Eu só tenho que cair certinho Ai, não deu certo Uma vez mais uma tentativa bem aqui Prontinho Eu posso pegar essa 50 vitórias, sofre Mas sabe o que eu quero fazer? O que, Davi? Eu vou dar um snap, jump duplo Daqui de cima 3, 2, 1 Vai, duplo Uou, você tá lá no céu E eu tô muito alto Eu tô perdido Eu acho que vai ebugar o Roblox Se você quer assistir mais a V-Blox É só clicar nesse vídeo da tela Se gostou do vídeo Se inscreva Se inscreva Tchau Tchau Tchau